Olá, estamos na Escola Municipal João Carlos Salgado. Viemos conferir de perto um trabalho, uma iniciativa do Cicobi Saroncrede que integra seu programa de educação. Uma parceria da agência Cicobi Saroncrede de Cássia com a Secretaria Municipal de Educação. É o Saronflor, um conjunto de iniciativas, experiências, vivências que foram preparadas para receber os profissionais da educação nessa retomada do ensino presencial. Legenda Adriana Zanotto O Saronflor foi estruturado no início de 2021 a partir de uma demanda de uma Secretaria Municipal de Educação que gostaria então de fazer o retorno dos professores para as atividades semipresenciais e claro, queriam que tivessem alguma abordagem um pouco diferente do técnico, um pouco diferente do pedagógico. E eu sempre defendi, a Saroncrede sempre defendeu que antes de profissionais existem seres humanos e esses seres humanos precisam ser valorizados olharem para as suas histórias, para as suas dificuldades para os seus processos de conquista como também, bem como, os seus de frustração. Depois de um tempo de incertezas e adaptações tanto na vida pessoal e principalmente na profissional e agora com o retorno das atividades escolares presenciais no formato híbrido decidimos primeiramente acolher os nossos profissionais com técnicas dinâmicas, reflexões provocar o autoconhecimento causando desta forma impacto nas relações interpessoais e enquanto educadores no processo ensino-aprendizagem. Tivemos o carinho todo especial da Secretaria Municipal de Educação com esse cuidado com todos os nossos educadores retornaremos no dia 4 de outubro com nossas crianças presencialmente nesse ensino híbrido mas nesse momento precisamos desse carinho desse aconchego com todos com todos os funcionários para que realmente possamos receber dessa forma nossas crianças. Foi uma experiência muito enriquecedora uma oportunidade que nós tivemos de relembrar a nossa infância nós estamos aí trabalhando com as crianças diariamente apesar que agora nós estamos vivendo esse momento complicado mas a gente não perdeu completamente o contato com eles. Para nós, Cicob Saron Cred a agência de Cássia é muito satisfatório de a gente estar podendo desenvolver esse projeto do Saron Flo aqui junto com os nossos educadores municipais esse projeto foi possível também graças à parceria da Prefeitura Municipal com a assinatura do termo Junta Cooperativa o termo de cooperação e a gente vem reafirmar a importância da cooperativa na comunidade e dos associados confiarem na cooperativa como agente de desenvolvimento local E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E esperamos confiantes que tudo dará certo neste 4 de outubro e todas as crianças estarão aqui na escola conosco. E rever a nossa infância, buscar lá no passado como que a gente viveu foi muito importante. Foi um momento para a gente estar lidando com as nossas frustrações enquanto crianças e até agora, né, os momentos atuais que nós estamos vivendo. Então foi muito enriquecedor mesmo, muito bom. Mais uma vez a cooperativa vem enfatizar a importância da educação e desenvolver os nossos futuros sucessores. Então a gente deixa em aberto também para todo mundo. Conheçam o sistema cooperativo de crédito. Nós estamos aqui justamente para desenvolver nossas comunidades. A agência de Cássia hoje, graças a quem já acredita em nós, podemos proporcionar esses e diversos outros projetos e investimentos para a nossa comunidade. A agência de Cássia hoje, graças a quem já acredita em nós, podemos proporcionar esses e diversos projetos para a nossa comunidade. Você pode acompanhar um pouco do que foi esta semana na Rede Municipal de Educação de Cássia. Uma semana de vivências, de experiência, de crescimento e de muito aprendizado. Mas acima de tudo, de muito carinho e acolhimento aos profissionais da educação que vão retornar o trabalho presencial com as crianças. Uma parceria do Cicobi Saroncred com a Secretaria Municipal de Educação. E você acompanhou, claro, aqui pela DTTV. De Cássia para o mundo. A Cicobi Saroncred com a Secretaria Municipal de Educação. Legenda Adriana Zanotto